Olá, eu vou gravar uma leitura, então vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, de um conto que eu publiquei neste livro aqui, Black Bird, convidado pelo Iris Potof, musicista, que tem um projeto, enfim, bastante longevo de leitura de músicas dos Beatles, e também pelo Luiz Augusto Fischer, que foi o curador e o organizador desse volume. E aí eu fiz um conto para dialogar com aquela canção famosa dos Beatles, The Day and Alive, então, se chama Um Dia na Vida, e tem uma epígrafe da Ana Martins Marques, que vestígios deixamos do que não fizemos? Como os buracos funcionam? Então, o conto é o seguinte. Acabo de ler o jornal, filho. Uma menina se jogou do viaduto da Borges ontem à noite. Um amigo dela disse que estavam sentados na mureta, olhando as luzes dos apartamentos, quando ela simplesmente falou, vou descer. Em volta do corpo, as pessoas tentavam entender como alguém tão bonita e tão jovem podia fazer aquilo. As notícias são duras, mas me comovi tanto. Fiquei pensando, nos dois sentados lá em cima, que em algum momento você terá a idade deles, que já tive um dia a idade deles, e se por medo não trepava na mureta, adorava ver a sombra das pessoas nas janelas iluminadas. Poderia ser a gente ali, hanging out, desbilhotando. As notas de jornal são pequenos pedaços de medo, impressos na folha. Em outra notícia, o delírio. Encontraram mais de quatro mil buracos na estrada entre Porto Alegre e Caxias. Pressionava a concessionária para que realizasse os reparos. Quatro mil buracos? Que merda de estrada a gente pensa. O presidente da Farsu diz que com isso o preço do frete vai nas alturas. Um representante da concessionária justifica que o fluxo intenso de veículo e as mudanças drásticas de temperatura castigam o asfalto. Uma reportagem grande, completa, de página inteira. Eu sei que deveria me preocupar com o futuro da economia do Estado, mas não tiro da cabeça a pergunta de como eles fazem para contar um buraco. Que tamanho precisa ter um buraco para ser chamado de buraco? Quando é que só um furo? Quando é que é uma fresta? A partir de que tamanho chamamos de fissura, fenda, cratera? Não estou brincando, filho. Pensa comigo. Na mesma estrada, exatamente na mesma estrada, alguém poderia contar vinte mil buracos. Ou vinte, ou dois. O que seria uma tragédia bem menor para o povo gaúcho. Na mesma estrada, na mesmíssima estrada, alguém poderia contar milhões e milhões de buracos, sendo decretado o estado de calamidade pública e a completa impossibilidade de subirmos a serra. O corpo da menina no asfalto da Borges fez um buraco? Estou em frente ao espelho, tenho quinze anos. Antes de ir para a escola, passo o remédio nas espinhas que se concentram nas dobras do pescoço. Você tem um nariz bonito. O creme não arde, não dói, mas deixa um cheiro azedo que dificilmente se esconde atrás do desodorante. Por isso, coleciono perfumes, amostras grátis de uma publicação semanal. Chego a ser chato com minha mãe para ir à banca toda segunda-feira. Meu pai acha que sou sensível demais para um menino. Passo a sola dos dedos pela testa, que não é lisa. Também hoje não é lisa. Nas bochechas não tem um buraco sequer. Meus olhos castanhos, avermelhados, ansiosos com uma série de coisas que não tem mais a menor importância. Passo uma escovinha vermelha e surrada nos cabelos, escovo os dentes, faço hora para dar 7 e 10 e poderia sair de casa. Desculpa, faço hora para dar 7 e 10 e poder sair de casa. É uma alegria quando conhecido com meus amigos que moram em um prédio velho mais adiante. Me demoro pela rua para ajudar o acaso e vamos falando de tudo que o sono deixa. Garotos, basquete, o fim de semana. Nunca tivemos uma banda, mas cantamos num karaokê caseiro instalado no computador. Com constrangimento típico da idade, somos sentimentais. Ontem, filho, eu vi um filme. Dois meninos cochicham em esconderijo. Um deles finge que está vindo alguém, que não podem ser vistos. Antes de serem pegos, saem correndo por plantações de flores, roxas, amarelas, na Bélgica. A câmera corre com eles e parece que vão correr para sempre. Vi também outro filme, outro dia, em que um pai, muito, muito jovem, cuida da filha em um balneário turco. As cores vivas da experiência dela, em meio aos jovens mais velhos, vão ficando mais pálidas, minuto a minuto. Eles jogam sinuca, brincam na piscina, no fliperama. Ela beija um menino. Por cima de seus ombros, do que ela vê ou não parece ver, desculpa, do que ela não vê ou não parece ver, intuímos o pai suicida. Ambos dançam numa pista vazia, como se não houvesse amanhã. Não tenho ideia de como vai ser quando você tiver a minha idade. Que rua vai se tomar, de que vai gostar, para quem vai mandar mensagens, que trabalho vai ter, o que vai comer, beber, com quem vai falar. Tudo é tão rápido. Os celulares não serão como agora, nem as cidades. Acho que ainda vai haver algum trabalho para as pessoas, que imagino, vão comer e beber, de certo a outras coisas. As ruas não são mais as mesmas, só caminha quem precisa. Quando você tiver a minha idade, talvez o calor impeça que se ande nas ruas, e mesmo à noite, não deixe ninguém espiar as janelas dos prédios, que são e não são buracos com vidros. Não tenho ideia, meu filho, não tenho ideia, mas sei que assim, como um dia cabe na vida, uma vida inteira cabe em um dia. É como o tempo respira, para um lado e para o outro. Você pode dizer, a vida está ruim, mas este é só um dia. Ou você pode sentir a vida, ela mesma, rugosa, interminável, estar completa em um momento. Dois amigos olhando a cidade, dois meninos brincando de esconder, pai e filha em viagens de férias, quatro adolescentes indo para a escola. Se você esquece o dia para viver a vida, está morto. Se você esquece a vida para viver o dia, está morto. Respirar, filho, respirar, para um lado e para o outro. Não tenho mais nada para você, se não isso. Espero que você leia isso um dia na vida.